Pensar Africanamente, o nome já diz, é pensar onde nós estamos, na diáspora, tirado de África de forma violenta e aqui reconstituindo, reconfigurando nossa vida e nosso pensar. Portanto, esse canal Pensar Africanamente é um chamado, uma proposta de resgatar o nosso passado, nosso presente e o nosso futuro. Portanto, parabéns a essa experiência através da nossa companheira Silvani, que tem dado um belíssimo exemplo de como podemos pensar Africanamente.